Boa tarde, P*** de Milénio, falámos ontem. Está recordado? Está tudo bem consigo? Está tudo, obrigado. Olha uma coisa, não sei se é oportuno ou não, mas é muito rápido. Diga, diga. Eu já falei com a sua irmã, inclusivamente, por causa aqui desta situação do cartão. Sim. E realmente, pronto, há uma situação que ela me referiu até, e era isto que eu queria falar consigo. O cartão tinha um saldo, portanto, à data do encobrimento tinha aquele saldo de 500 e qualquer coisa de euros. É claro que a esse montante há acumulado juros, que aquilo dá um pouco mais do que esse montante. Portanto, vamos incluir tudo da mesma forma e é aquilo que estamos a propor, ou seja, é incluir o cartão de forma à que ele fique liquidado e ponto final. Sim, mas veja lá os juros, porque com certeza os juros não são os 900 euros que a empresa de cobranças me queria cobrar. Não, mas é assim, não são 900, mas são 800 e 71.36. De juros? Sim. Repara, isto é uma dívida de janeiro de 2011. É pá, está bem. Mas é assim, eu assim não vou incluir o cartão. Eu assim não vou incluir o cartão. Mas olha-lhe uma coisa, é assim, repara uma coisa. Se quiser, até pode falar com a sua irmã, que a sua irmã até me deu uma linha branca e diz-me assim, ao guiar. Mas olha lá, o cartão é meu e eu é que sei se incluo o cartão ou não. E vou-lhe já dizer rapidamente. Eu tenho aqui propostas de cartões para pagar com reduções de valor de dívida na ordem dos 80%. E levo-lhe as coisas para você ver. Vocês não só não me fazem nenhuma redução quando ainda me querem pagar com os juros em cima. E vocês já sabem que se eu entender pagar, pago. Se eu entender não pagar, não pago. E vocês depois ativam os mecanismos que vocês quiserem para vir cobrá-los. Agora é assim, se vocês estiverem na disposição de perdoar os juros, eu incluo a situação do cartão aí. Se vocês nem se querem preocupar com isso e ainda me querem cobrar mais de 380€, nesta altura de dificuldade e de crise, então não vale a pena incluir o cartão. Eu depois resolvi-se, como é que sou o titular do cartão e único. Eu depois resolvi-se e a coisa fica... E a coisa depois logo se vê como é que se resolve. Mas eu não vou pagar 861€ desse cartão. E isso é de certeza absoluta. Está bem. Ok. Pronto. Veja lá o que...